Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Minha nossa, olha só que da hora pessoal! Um montão de dinossauros na lama! E olha só, aqui tem dinossauros carnêvoros e dinossauros herbívoros! Nossa, só tem dinossauros legais aqui, hein? Uau! Olha só o que está na boca desse T-Rex gigantesco super legal pessoal! Uma redinha cheinha de dinossauros blocos de montar! Nossa, que da hora, hein? Olha só, tem bastante! Agora eu fiquei bem curiosa para conhecer logo esses dinossauros pessoal! Então vamos lá pessoal, vamos pedir esse T-Rex para a gente abrir essa redinha e conhecer esses dinossauros! Ô T-Rex, você deixa eu abrir essa redinha, deixa, para a gente conhecer esses dinossauros? Ah, vamos, deixa! Ah, pera aí, deixa eu ver se ele vai deixar! Ah, não estou deixando não pessoal! Ah, vamos, deixa logo seu feroz! Agora sim pessoal! Então vamos lá, vamos abrir essa redinha e jogar esses dinossauros na lama! Nossa, olha só pessoal, são dinossauros bem coloridos! Olha, tem bastante, hein? Ah, pera aí, só falta tirar esses dois! Nossa, eles estão presos! Ah, eu vou deixar eles aqui, depois a gente tira eles, tá bom? Agora deixa eu ver qual eu vou pegar primeiro! Ah, esse aqui, ó! E esse dinossauro aqui é o Triceratops! Nossa, que lindo esse Triceratops, hein? Mas e aí pessoal, vocês têm alguns desses dinossauros, tem? Ah, eu acho que sim, hein? Esse dinossauro aqui é o Estegossauro! Esse dinossauro aqui é o Espinossauro! Esse dinossauro aqui é o Carnotauro! Esse dinossauro aqui é o Indor Rápido! O que é isso? O que é isso? Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro! Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro! Esse dinossauro aqui é o Velocirapido! Esse dinossauro aqui é o Zodoro! E aí? Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex Esse dinossauro aqui é o Dilofossauro! Esse dinossauro aqui é a Indominus Rex! Esse dinossauro coloridinho aqui é o Stygmoloch! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lobo! Opa! Esse aqui é repetido! É outro Velociraptor! Só a cor que é diferente! Esse aqui também é repetido! É outro Brachiosauro! Só a cor que é diferente também! Esse aqui não é repetido! Mas também ele não é dinossauro! Esse aqui é o Pteranodonte! Ele é um réptil voador que viveu na mesma época dos dinossauros! Mas não é dinossauro não, hein? Voa, bichinho! Voa! Voa pra água! E esse aqui é o último dinossaurinho bloco de montar! do pteranodonte 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 Hex! E agora vamos conhecer esse dinossauro gigantesco super legal, pessoal! E esse dinossauro super feroz é o Tiranossauro Rex, pessoal! Nossa, esse T-Rex é muito lindão! Ah, bem feroz, né? Ah, vocês gostaram desse T-Rex, não gostaram? Nossa, lindo demais! Olha só como ele é grandalhão! Ah, top demais, hein? Nossa, que T-Rex daora, hein? Olha só! Ah, pois então é isso, meus amigos! Eu vou ficando por aqui com esse montão de dinossauros super legais! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Haha, tchau, tchau, pessoal!